É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos, se puder, peça a presença do Senhor e de todos os seus seres celestiais e benditos para que estejam agora com você em oração. Te ajude a meditar, orar e manifestar as graças e bênçãos na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Ele conhece todas as suas necessidades, todas as suas lutas e dores. Não precisa dizer nada agora. Somente sinta a presença de Deus e do seu amor. Vinde, Senhor, libertar-nos de toda angústia e de toda maldade. Preenche todos os espaços do nosso ser com a tua bondade e com a tua sabedoria. Gratidão, Senhor, Deus altíssimo e misericordioso. Tu que conheces os segredos escondidos do nosso coração. Conheces as nossas falhas, os nossos medos, as nossas aflições, angústias e desespero. E por isso sabe de tudo o que temos feito, certo ou errado. Dá-nos força e coragem, Senhor. Pelo seu poder, queremos combater o mal e ele será desfeito com urgência das nossas vidas. Eu oro com você e por você, querida alma. Clamamos por vós. Peço para que Deus te fortaleça, para que ele te livre do mal, dessa angústia que te aflige. E também peço para que o Senhor não deixe que nenhum dos seus filhos, que oram e que creem, continuem no caminho da dor. O Senhor te conhece, te ama e te aceita do jeito que você é. Por isso nós somos gratos por tanto amor, compreensão, proteção e bênção. Deus é amor e todas as suas bênçãos chegam até nós, aliviando o nosso fardo. Basta aceitar, acolher, deixar a graça de Deus agir. Senhor, diante das nossas batalhas diárias, contra as ciladas do inimigo, contra todo o mal e as dificuldades do dia a dia, pedimos também proteção aos seus servos e adoradores fiéis, São Jorge e São Miguel Arcanjo, nossos guerreiros, para que também eles, como fortes guerreiros, nos defendam e sejam a armadura celeste de nós, vossos filhos, que oram e esperam em ti. Amém. Oremos agora a São Jorge, defensor dos perseguidos. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e a confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem ao meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que agora, humildemente, vos peço. Faça agora o seu pedido a São Jorge. Dá-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. São Jorge, rogai por nós. Amém. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas do seu fiel cavalo, meus inimigos, fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Oremos agora a São Miguel Arcanjo, defensor do povo de Deus, contra as ciladas do inimigo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendi-nos com a vossa espada e o vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Deus o submeta. Instantemente vos pedimos e vós, ó príncipe da milícia celeste, pelo Divino Poder, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra qualquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e minha família. guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Instantemente e humildemente vos pedimos que Deus impere e vós, príncipe da melícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. São Miguel, defendei-nos no combate. Amém. Querido São Miguel, poderoso Arcanjo de Deus, próximo a nós. Querido São Jorge, poderoso Santo de Deus, que intercede por nós. Sois ambos fortes guerreiros que nos ajudam a vencer as batalhas espirituais. Vinde ambos em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo. Com vossas poderosas espadas de luz, derrotai todas as forças malignas. e iluminai os meus caminhos com a vossa luz, com a luz de Deus, com a sua luz, meu querido Arcanjo, com a sua luz, meu querido São Jorge. Amém. Repita comigo agora. Senhor Jesus Cristo, eu, diga o seu nome completo. Coloco a minha casa, minha família, diga o primeiro nome de cada familiar. todos os que moram comigo sobre a proteção do vosso sangue precioso. Protegei essa casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mal olhado e de qualquer mal. Eu suplico, Senhor Jesus, tire do meu caminho todos os obstáculos, tanto espirituais como materiais, que bloqueiam e dificultam minha existência. Senhor, afaste toda maldade, inveja, dano ou uma vontade contra a minha pessoa, contra a minha família, meus bens, ao meu redor e aumente dia a dia a minha fé em ti. Te pedimos em nome do seu Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Amém. Querido Deus, queremos pela tua mensagem que nos esclarece, ilumina e fortalece, sermos gratos a cada dia de vida e tudo o que nos concede. Em tua sabedoria, tens permitido que passemos por provas difíceis, mas nos ensina a sermos cada dia melhores, nos aproximando cada vez mais da sua presença e nos mantendo debaixo do teu santo cuidado. Oramos hoje também em favor dos nossos irmãos que se perderam nas derrotas da vida. Pai, levanta-os para viverem e desfrutarem dos teus bens e da tua glória. que nenhum deles se encontre no caminho do mal e sim voltem para o caminho do bem e da salvação. Eu peço agora ao Santo Espírito que testemunhe que isso se cumpra e assim é. Cristo esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Arcanjo Miguel me marque com o seu selo para que eu seja protegido, para que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Que a graça seja manifestada nesse forte momento de oração e entrega a você que está comigo orando. Te desejo paz, te desejo amor, muita saúde e a misericórdia do Senhor Jesus. Que tudo seja manifestado com muita fé, com muita alegria e com muita certeza dentro do coração de Deus na sua vida. Amém. Que esse amor desça sobre todos nós. Amém. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos se puder, peça a presença do Senhor e de todos os seus seres celestiais e benditos para que estejam agora com você em oração. Te ajude a meditar, orar e manifestar as graças e bênçãos na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Ele conhece todas as suas necessidades, todas as suas lutas e dores. Não precisa dizer nada agora, somente sinta a presença de Deus e do seu amor. Vinde, Senhor, libertar-nos de toda angústia e de toda maldade. Preenche todos os espaços do nosso ser com a tua bondade e com a tua sabedoria. Gratidão, Senhor, Deus altíssimo e misericordioso. Tu que conheces os segredos escondidos do nosso coração, conheces as nossas falhas, os nossos medos, as nossas aflições, angústias e desespero e por isso sabe de tudo que temos feito, certo ou errado. Dá-nos força e coragem, Senhor. Pelo seu poder queremos combater o mal e ele será desfeito com urgência das nossas vidas. Eu oro com você e por você, querida alma. Clamamos por vós. Peço para que Deus te fortaleça, para que ele te livre do mal, dessa angústia que te aflige e também peço para que o Senhor não deixe que nenhum dos seus filhos que oram e que creem continuem no caminho da dor. O Senhor te conhece, te ama e te aceita do jeito que você é. Por isso nós somos gratos por tanto amor, compreensão, proteção e bênção, Deus é amor e todas as suas bênçãos chegam até nós, aliviando o nosso fardo. Basta aceitar, acolher, deixar a graça de Deus agir. Senhor, diante das nossas batalhas diárias, contra e ciladas do inimigo, contra todo o mal e as dificuldades do dia a dia, pedimos também proteção aos seus servos e adoradores fiéis, São Jorge e São Miguel Arcanjo, nossos guerreiros, para que também eles, como fortes guerreiros, nos defendam e sejam a armadura celeste de nós, vossos filhos, que oram e esperam em ti. Amém. Oremos agora a São Jorge, defensor dos perseguidos. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e a confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem ao meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. ajudai-me a superar todo desânimo e alcançar a graça que agora humildemente vos peço. Faça agora o seu pedido a São Jorge. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. São Jorge, rogai por nós. Amém. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas do seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do divino Espírito Santo. Amém. Oremos oremos agora a São Miguel Arcanjo, defensor do povo de Deus contra as ciladas do inimigo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendi-nos com a vossa espada e o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Deus o submeta. Instantemente vos pedimos e vós, ó príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra qualquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas, espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e minha família. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Instantemente e humildemente vos pedimos que Deus impere e vós príncipe da melícia celeste com esse poder divino precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. São Miguel, defendei-nos no combate. Amém. querido São Miguel, poderoso arcanjo de Deus, próximo a nós, querido São Jorge, poderoso santo de Deus, que intercede por nós, sois ambos fortes guerreiros que nos ajudam a vencer as batalhas espirituais. Vinde ambos em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque cilada do inimigo. Com vossas poderosas espadas de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai os meus caminhos com a vossa luz, com a luz de Deus, com a sua luz, meu querido arcanjo, com a sua luz, meu querido São Jorge. Amém. Repita comigo agora. Senhor Jesus Cristo, eu, diga o seu nome completo. Coloco a minha casa, minha família, diga o primeiro nome de cada familiar. todos os que moram comigo sobre a proteção do vosso sangue precioso. Protegei essa casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mal olhado e de qualquer mal. Eu suplico, Senhor Jesus, tire do meu caminho todos os obstáculos, tanto espirituais como materiais, que bloqueiam e dificultam minha existência. Senhor, afaste toda maldade, inveja, dano ou uma vontade contra minha pessoa, contra minha família, meus bens, ao meu redor e aumente dia a dia a minha fé em ti. Te pedimos em nome do seu Filho Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Amém. Querido Deus, queremos pela Tua mensagem que nos esclarece, ilumina e fortalece sermos gratos a cada dia de vida e tudo que nos concede. Em Tua sabedoria tens permitido que passemos por provas difíceis, mas nos ensina a sermos cada dia melhores. nos aproximando cada vez mais da Sua presença e nos mantendo debaixo do Teu santo cuidado. Oramos hoje também em favor dos nossos irmãos que se perderam nas derrotas da vida. Pai, levanta-os para viverem e desfrutarem dos Teus bens e da Tua glória. Que nenhum deles se encontre no caminho do mal e sim voltem para o caminho do bem e da salvação. Eu peço agora ao Santo Espírito que testemunhe que isso se cumpra e assim é. Cristo esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Arcanjo Miguel, me marque com o Seu selo para que eu seja protegido, para que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. que a graça seja manifestada nesse forte momento de oração e entrega a você que está comigo orando. Te desejo paz, te desejo amor, muita saúde e a misericórdia do Senhor Jesus. Que tudo seja manifestado com muita fé, com muita alegria e com muita certeza dentro do coração de Deus na sua vida. Amém. Que esse amor desça sobre todos nós. Amém.